Olá, pessoal! Aqui é Fernanda, do Prazer da Literatura, e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro O Que Fazem Mulheres, do Camilo Castelo Branco, um dos grandes clássicos da literatura portuguesa. Camilo Castelo Branco foi um dos grandes nomes da literatura portuguesa do século XIX. A sua obra é muito vasta, ele escreveu mais de 100 obras ao total, incluindo romances, ensaios, novelas, histórias de mistério e crônicas para jornais. E ele foi um dos primeiros escritores em Portugal a conseguir viver da sua própria escrita. O Camilo tinha uma vida muito boêmia lá em Portugal no século XIX, ele também teve uma vida muito conturbada, ele ficou órfão muito cedo, a sua mãe e o seu pai morreram quando ele ainda era muito jovem. Aos 16 anos ele se casou com uma moça de 15, mas essa união acabou não dando certo. Eles tiveram uma filha, mas ela morreu muito jovem, aí eles se separaram. Depois disso, Camilo Castelo Branco se apaixonou por outra mulher, a Patrícia Emília, e com a Patrícia ele também teve outra filha chamada Bernardina. Essa chegou a viver até a vida adulta, até a idade adulta. Mas somente em 1850 que o Camilo foi conhecer o amor verdadeiro, mas foi uma relação nada simples e muito conturbada também, ele se apaixonou por Ana Plácido, uma jovem que era casada. Ela era casada com um comerciante brasileiro, aliás, ela havia sido forçada a se casar com esse homem que era muito mais velho do que ela, mas era um comerciante rico e ela vivia infeliz nesse casamento e ela acaba se apaixonando também pelo Camilo. Ela também escrevia, ela era uma escritora, contribuía para os jornais, então os dois se encontraram essas duas almas literárias. Mas é claro que a sociedade da época não ia fazer com que a relação e o relacionamento deles fosse fácil. Em 1859, a Ana Plácido decide deixar abandonar o seu marido e vai morar com o Camilo Castelo Branco. Os dois são presos por adultério, o julgamento deles é marcado para outubro de 1861, depois do julgamento eles são absolvidos, mas mesmo depois desse incidente eles continuam morando juntos. Ana Plácido e o Camilo Castelo Branco tiveram dois filhos juntos e além do primeiro filho da Ana Plácido com o seu primeiro marido, que dizem as más línguas, que era também filho do Camilo, o primeiro marido, o comerciante brasileiro que era casado com a Ana Plácido, morre em 1863, então a partir daí a Ana Plácido e o Camilo passam a viver juntos como marido e mulher, mas eles só se casam finalmente em 1888 e eles deixaram então esses três filhos, que eram muito conturbados, aliás a vida do Camilo não foi nada fácil, então a primeira filha dele no primeiro casamento morreu jovem, a segunda filha com a Patrícia Emília, a Bernardina viveu até mais tarde, se casou, teve filhos, essa se deu bem, e os três filhos que ele teve com a Ana Plácido, o primeiro deles, o Manuel, morreu de febre em 1877, então aos 19 anos, muito jovem, o Jorge, o segundo filho do casal, foi declarado louco e hospitalizado em uma instituição para dementes naquela época, ele morreu em 1900 dentro dessa instituição, e o terceiro, o Nuno, foi um homem muito conturbado, ele era muito boêmio, viciado em bebidas e em jogo, e morreu depois de ter abandonado a família e perdido dinheiro em 1896. Então essa é a família do Castelo Branco, além disso, ao final da sua vida, o Camilo Castelo Branco desenvolveu uma doença, que lhe tirou a visão, isso era uma consequência da sífilis que ele havia adquirido ainda jovem, então ele foi perdendo cada vez mais a visão, e isso o deixou completamente depressivo, até que ele decidiu se suicidar no dia 1º de junho de 1890. Esse é o Camilo Castelo Branco, um dos grandes nomes da literatura portuguesa, uma vida nada fácil, uma vida que daria um bom romance, mas a obra do Camilo Castelo Branco é muito importante em Portugal, ele foi um dos grandes nomes do romantismo português, e é claro que toda essa vida dele, esses amores conturbados, essas questões de orfandade, de filhos ilegítimos, de casamentos forçados, mulheres que são obrigadas a casar com homens mais velhos pela conveniência da família, esses temas se encontram muito fortes na obra de Camilo Castelo Branco, e é claro que também nesse livro O Que Fazem Mulheres, que foi publicado em 1858. Então, nessa fase da vida de Camilo, ele já havia se apaixonado pela Ana Plácido, mas eles ainda não haviam fugido juntos. Bom, a trama dessa história é o seguinte, a nossa personagem principal, a nossa protagonista, é a Ludovina, que é uma jovem portuguesa que mora em Lisboa. Ela é uma jovem muito inocente, muito virtuosa. Ela é apaixonada pelo jovem charmoso Ricardo de Sá, que é um jovem muito preguiçoso, que demora o dia inteiro para se aprumar, se vestir, arrumar o bigode, e é dado às letras e a cortejar as mulheres. Ele é apaixonado pela ideia de seduzir mulheres, então cada dia ele visita uma. E quando a Ludovina descobre esse caráter do Ricardo de Sá, e que ele, porque Ludovina vinha de uma família muito humilde, Ricardo de Sá não tinha intenção nenhuma de casar com a Ludovina, quando ela descobre isso através de uma artimanha planejada pela sua mãe, dona Angélica, a Ludovina decide desistir do Ricardo de Sá e aceitar a oferta do seu pai, o Melchior Pimenta, que conseguiu um casamento para sua filha com João José Dias, que é um comerciante brasileiro muito mais velho. Há alguma semelhança com a realidade, é pura coincidência. Então a Ludovina decide aceitar essa oferta, já que ela se desiludiu com os sentimentos que ela tinha pelo Ricardo de Sá, ela se casa com o João José Dias, que é esse homem que fez fortuna no Brasil, e que agora tem um status maior devido à fortuna que ele adquiriu, mas ele é um homem grosseiro, um homem rude, um homem grosso, um homem gordo, um homem feio, e que defende sua honra a qualquer custo. Então é com esse homem que a Ludovina se casa, desde que ela só coloca uma condição, que é que a sua família continue morando com ela, o pai, Melchior Pimenta, e a mãe, a dona Angélica. Então eles se mudam para o palacete que o João José Dias construiu, e ali a história se desenrola. E tudo vai entrar em alcançar um clímax por causa de um charuto. Um charuto que é a personagem principal de um capítulo que se chama Capítulo Avulso. Essa estrutura desse romance é muito interessante, porque ele começa com esse capítulo avulso para ser colocado onde o leitor quiser. Então esse capítulo fica assim, ao acaso, o leitor que decide onde que ele quer colocar esse capítulo, se é no início, se é no meio, se é no final, até algumas edições modernas desse livro, essa aqui é uma edição mais antiga, trazem esse capítulo separado. Então o leitor tem mesmo a liberdade de colocar, inserir esse capítulo avulso em qualquer lugar da narrativa, porque, claro que ele tem, esse capítulo tem relação com a narrativa, mas não tem necessariamente um lugar fixo. E o protagonista desse capítulo avulso é um charuto que depois retorna para a história e causa muita confusão porque levanta suspeitas de um adultério. E aí o João José Dias quer vingar a sua honra a qualquer custo, mas não vou falar para vocês se essa suspeita é verdadeira, sobre quem que ela recai e quais as consequências dessa suspeita. Além disso, imaginem só que esse livro foi escrito em 1848, 1858. Então, lá em meados do século XIX, isso era uma inovação literária gigantesca. Esse capítulo avulso também, no início, ele traz dois prólogos. Um, a todos que lerem. Então, ele fala que é uma história que faz arrepiar os cabelos. Há aqui bacamartes e pistolas, lágrimas e sangue, gemidos e berros, anjos e demônios. Então, ele já prepara o leitor para essa história. E depois um outro prólogo. Há alguns dos que lerem. Então, não para todos, mas ele fala sobre a virtuosidade, a virtude da Ludovina. Se a mulher assim fosse impossível, o romancista que a inventou, ele mesmo, seria mais que Deus, porque ele inventaria uma mulher inverossímil. E, na verdade, a Ludovina é uma mulher verossímil, que poderia acontecer. E, claro, que existem mulheres virtuosas. Então, ele fala sobre isso que só alguns dos leitores entenderão. E há aqui no centro também um capítulo que é melhor nem ler. Então, o leitor que decide se ele leu ou não, é claro que a curiosidade matou o gato. E a gente vai ler esse capítulo que é melhor não ler. E o narrador, ele está sempre em contato direto com o leitor. O que é muito interessante. É bem o estilo à la Machado de Assis. Tenho certeza que os dois se liam, já que eles eram contemporâneos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. No final do capítulo 4, ele fala sobre... Ele conta um caos e aí diz o seguinte. Então, ele se coloca como o próprio personagem na história. Ele escutou a história da Ludovina e agora está recontando. E, no final, ele também reaparece. O próprio narrador reaparece como personagem da história. E isso é sensacional. Eu acho uma estratégia, uma técnica de escrita muito desenvolvida e sofisticada para o século XIX. Imagina os leitores daquela época se deparando com um livro assim tão interativo. Então, é isso, pessoal. Já me estendi demais. Espero que vocês tenham gostado de conhecer ou de saber um pouco mais do Camilo Castelo Branco. Esse autor português do século XIX, que escreveu muita coisa e é muito importante para o movimento romantista português do século XIX. E que, aliás, vai muito além do rótulo de romancista romântico. Espero que vocês tenham gostado dessa minha dica do livro O Que Fazem Mulheres. Se vocês já leram esse livro ou se querem ler, deixem aqui aí nos comentários a sua opinião. Se vocês leram algum outro livro do Camilo Castelo Branco, deixem aqui nos comentários também. Eu já li Amor de Perdição, que é um dos livros mais conhecidos do Camilo. E é um dos marcos do romantismo português. Eu li quando eu estava na faculdade de letras, na universidade. E eu lembro que eu tive uma experiência muito boa, que eu tinha gostado muito desse livro. Por isso que eu voltei a ler Camilo Castelo Branco e quero ler toda a obra desse homem, porque me parece sensacional. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever. Vou deixar aqui embaixo o link para a compra desse livro O Que Fazem Mulheres na Amazon. Não é um livro muito fácil de encontrar, porque não há muitas edições brasileiras. Então são edições portuguesas, por isso que são mais difíceis de encontrar. Mas se quiserem mais informações sobre esse livro, deem uma olhada aqui no box de inscrições. Uma ótima semana a todos. E, é claro, ótimas leituras. E, é claro, até a próxima.